E aí galera, beleza? Hoje aqui, 8 de fevereiro, mais um dia de exercícios, caminhada hoje, uma caminhada leve e aqui na esteira e também abdominal. Infelizmente ainda não consegui colocar na minha rotina a musculação, não porque não esteja conseguindo pela questão física, mas por causa do tempo que trabalha, correria do dia a dia, não está deixando. Estou tentando ver aqui como é que eu organizo meu tempo para colocar pelo menos uma meia hora de atividade e de musculação. Mas é isso, está dando certo, estamos aí e mais um dia para a conta, beleza? Até mais!